Senhor presidente, em exercício, José Brás, na sua pessoa saúdo os vereadores aqui em plenário, cumprimento as pessoas que estão aqui presencialmente participando desta reunião ordinária, na pessoa do André, quero cumprimentar todos que estão aqui, na pessoa também do Guilherme, recebo meu abraço aí, presidente do nosso Conselho Municipal de Saúde, você que nos acompanha pela TV Câmara, pela NET Câmara, receba meu melhor boa tarde desta quinta-feira, peço licença para adentrar a casa de cada um para poder pronunciar brevemente na tarde de hoje, e quero já desejar aqui um abraço para Lourdes, que nos acompanha toda terça e toda quinta-feira pela TV Câmara, Lourdes e toda a família, receba o meu abraço, o meu carinho, o meu desejo de paz e saúde a você e a toda a sua família. Quero iniciar a fala de hoje fazendo um convite para toda a população de Divinópolis, através da Maria José Ferreira, para conhecer o Cristo Redentor, que fica na Praça da Abadia, localizado lá na Avenida JK, de frente ao Bar Quebra Molas. Uma linda imagem, pouco conhecida pela população, que foi de iniciativa da Maria José Ferreira, que eu deixo aqui também o meu abraço, e que as pessoas possam conhecer este monumento tão bonito, e lá tem toda a história dele, nós devemos preservar esses locais na nossa cidade, para que as pessoas possam conhecer também um pouquinho da história de cada lugar existente aqui no nosso município de Divinópolis. Nós fomos procurados, nosso gabinete foi procurado por um morador da Avenida 7 de Setembro, e que nos relatou, não é, que enquanto gravava um vídeo, de forma bem espontânea, da iluminação de LED, que foi trocada aqui no centro, uma iniciativa nossa, solicitando o Executivo que fosse feita essa manutenção na troca de lâmpada da área central. Sabemos que a nossa população da área central é uma população mais idosa, então nós pedimos que fosse realizado isso também para favorecer os comerciantes. ele foi fazer essa filmagem, não é, e foi abordado por um adolescente que avançou, não é, sobre ele, e tentou pegar o celular, um menor de idade, foi agredido por esse senhor, não é, ele foi vítima dessa violência, então o retratou para nós, lamentou essa situação, e nós pedimos, não é, as autoridades competentes, para que possam poder, é, mandar mais fiscalização, mais segurança, a polícia militar está mais presente aqui na área central da nossa cidade, sobretudo aos finais de semana, foi pauta da reunião da CASP de ontem, esse tema, e esse assunto, esse fato ocorrido aqui na nossa cidade, e de fato nós precisamos, é, lutar pela segurança pública aqui na nossa cidade de Vinópolis, sabemos, né, que muitas das vezes, algumas áreas ficam descobertas de proteção, então nós estamos correndo atrás para essa melhora, e também, já dentro desse assunto, agradecer, não é, a troca da iluminação que está sendo realizada aqui na área central, e vai atingir todas as ruas do centro de Vinópolis, está sendo feita de fora para dentro, e já está chegando aqui na área central, essa troca de iluminação pública. Está sendo realizada hoje, quinta-feira, a limpeza e a capina urbana, lá da rua Goiás, ali perto da trincheira, que dá acesso ao bairro São Roque, e o bairro Rancho Alegre. Ali é um corredor, uma artéria da nossa cidade, uma solicitação dos moradores daquela região, trazidas até o nosso mandato, para que nós pudéssemos cobrar do Executivo, tendo em vista o tempo de chuva que nós passamos, e os matos que estavam ali, a sujeira está atrapalhando a visão de quem utiliza aquela via para acessar o seu trabalho, a sua residência, escolas. Então, está sendo realizada essa manutenção urbana, e fica aqui o nosso retorno à população daquela região. E também a limpeza feita hoje, lá na rua Dom Pedro II, com Piauí, que é aquele acesso do bairro Liberdade, para o bairro Cidil, ali na esquina, entre a Piauí, com a Pedro II, estava também um mato muito alto, e foi realizada a limpeza, dando mais condições de uso daquela via. Agora, acredito que com a estiagem, nós vamos conseguir, através da Secretaria, atender essas demandas mais pontuais, devido que agora, cessando a chuva, nós podemos fazer essas manutenções, e garantir que elas durem mais tempo. Nós sabemos, já realizamos outras em várias localidades, mas com as frequentes chuvas, o mato, ele não deixa de crescer. Então, estamos aí cobrando, para que seja realizado. Também foi realizada a limpeza do canteiro da Ibirité, mais uma vez, a primeira parte, nós pedimos a poda das árvores, que foi feita lá em dezembro, um serviço que durou vários dias, e agora foi feita também a limpeza dos canteiros, para não atrapalhar a visibilidade dos motoristas. Nós recebemos várias reclamações nesse sentido, e esse vereador correu atrás, e de fato foi realizada lá, essa manutenção urbana. Sr. Presidente, na noite de hoje, eu irei entregar a comenda profissional da saúde, destaque, ao Alisson Israel Rodrigues, gerente da unidade de saúde lá do bairro Ipiranga, no qual eu quero desejar felicidades, que receba o meu abraço. Alisson, que é um grande amigo de longa data, receba então, Alisson, os meus cumprimentos. Você é merecedor, um servidor de carreira, que já foi gerente de várias unidades de saúde aqui no nosso município de Divinópolis, e hoje faz um belíssimo trabalho na unidade de saúde lá do bairro Ipiranga, e é merecedor desta comenda, desta honraria, que será entregue hoje nesta casa, reconhecendo aí os profissionais que colaboram da saúde da nossa cidade de Divinópolis, desengredecendo a nossa população, levando mais dignidade a todos aqueles que necessitam dos serviços de saúde, em qualquer natureza que seja. Ontem também, senhor presidente, aconteceu reunião lá no Centro de Convivência Fátima Russo, no bairro Bom Pastor, este centro de convivência que será um dos serviços ofertados pelo CRAS da nossa região. Então, quero deixar aqui um abraço para a Eliana, coordenadora do CRAS, esposa do Zé Domingos, nosso amigo lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E, então, foi ouvido alguns idosos que participaram da reunião, para saber o tipo de oficina que ali eles desejam ter, ouvir as demandas desses idosos, este serviço que será vinculado ao CRAS da região, para que possa, então, oferecer mais qualidade de vida aos idosos do bairro Bom Pastor, e toda aquela região atendida pelo CRAS que está sediado lá. Então, fica aqui a nossa divulgação, e você que tem alguma dúvida sobre a questão do Centro de Convivência do Idoso, Eliana está à disposição lá no CRAS, no bairro Bom Pastor, para que você possa levar a sua sugestão, a sua contribuição, para que os serviços ofertados lá e as oficinas sejam compatíveis àquilo que é desejo e anseio de toda a nossa comunidade. Senhor Presidente, quero agradecer a sessão da palavra na tarde de hoje, desejar a todos o meu abraço, e um excelente final de semana, com as bênçãos de Deus. Obrigado, vereador Breno Júnior.